Nesta nossa relação Se eu errei, perdoaste, perdoei Mas nada vale de nada Sem te ter perto de mim Caminhando sem destino E sem pensar na razão Eu jamais queria ouvir A voz do meu coração Vou seguir a minha vida E curar a minha dor Seguirei o meu caminho Seja lá em qual for Eu vou curar este pobre coração Que viveu na ilusão E tanto chorou por ti Eu vou curar esta ferida que arde em mim Não quero mais viver assim Um dia vou voltar a amar Eu vou curar este pobre coração Que viveu na ilusão E tanto chorou por ti Eu vou curar esta ferida que arde em mim Não quero mais viver assim Um dia vou voltar a amar Eu me perco em teu corpo Ao teu lado fico louco Contigo eu fico assim Contigo eu fico assim Esses teus lábios de mel Cheio da tua pele Ficou fora de mim Ficou fora de mim Eu quero mais contigo Ser o teu porto de abrigo Levar-te à loucura E ter-te só para mim Já só quero estar contigo Sem ti nada faz sentido Vou levar esta aventura Vou levar esta aventura até ao fim Ai como é bom te amar Nos teus braços chegar Não quero que vais embora da nossa cama Ai como é bom te amar Do teu sabor provar És a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar Nos teus braços chegar Não quero que vais embora da nossa cama Ai como é bom te amar Do teu sabor provar És a única que acende a minha chama A cada dia eu só sonho mais com ela Cada momento e a cada dia eu penso nela Estou preso ao seu olhar Estou-me a apaixonar Eu acho que já não vivo sem ela Marcámos um encontro para falar Sentados naquela mesa de bar Troquei na sua mão Um sorriso soltou Sentiu palpitar do coração E então pedi-lhe para ficar comigo Logo lhe disse qual era o meu desejo Ela sorriu ao olhar a sua boca Eu quis roubar-lhe um beijo E então pedi-lhe para casar comigo E prometi-lhe que a faria feliz Ela aceitou Agradecia a Deus por ouvir minhas orações Agradecia a Deus por ouvir minhas orações Agradecia a Deus por ouvir minhas orações E aí